Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Lucinha, rainha da zona oeste e leste. Célia Jordão. Não sei se você está fazendo assim para mim. Vai com Jesus. Não quer ficar aqui? Está passando mal? Vai aqui no departamento médico. Deputado Márcio, deputado Pedro, deputado Eli Omar, deputado Canella, Márcio Canella, deputada Marta Rocha, o homem da caneta, subtenente Bernardo, deputado Valdeque, deputado Carlos Mink, deputada Marta Rocha, deputado Bebeto, assessoras e assessores e imprensa. Boa tarde a todas e todos. Tadele Omar. Martins Uxô está aqui nos visitando, grande jornalista, já cobriu mais de 10 Olimpíadas, portanto, entende do assunto e esta casa sente-se honrada com a sua presença. Seja bem-vindo, Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Eu queria aproveitar a fala do Eli Omar, já que é um jornalista que queria fazer aqui uma homenagem à memória do jornalista Tim Lopes. Hoje completam-se 20 anos da morte dele, que foi um dos mais importantes jornalistas investigativos do país. A memória de Tim Lopes precisa permanecer viva. Sua história profissional é um farol que ilumina e dá o norte na busca da justiça social, em uma sociedade que a desigualdade e a violência deixam a visão turva, ou as visões turvas de muitos. Ele tinha um modo muito peculiar de fazer suas reportagens. Se passou por pedreiro para mostrar a vida dura nos canteiros de obra. Foi morador de rua para revelar o cotidiano destes invisíveis e até se fez de dependente químico para denunciar maus tratos em supostas clínicas de tratamento. Não era um disfarce sorrateiro. Era a vontade de vivenciar o abandono e estar mais próximo possível das dores e verdades daqueles que preferimos muitas vezes não ver. Como todos sabem, Tim fazia uma reportagem que denunciaria a exploração sexual infantil quando foi descoberto, torturado e assassinado por bandidos numa favela da Zona Norte do Rio. Sua morte fez nascer a Associação Brasileira do Jornalismo e Investigatismo, a BRAJ, que presta assistência profissional e acompanha casos de ameaças aos profissionais da imprensa em todo o país. Nós aqui na LERJ demos o nome dele à sala de imprensa no Palácio Tiradentes. E quero aqui proclamar a todos que daremos aqui ao novo edifício Lúcio Costa o nome da sala de imprensa jornalista Tim Lopes. para que fiquem viva a memória desse grande brasileiro, grande jornalista. Na verdade, quem será homenageado com o nome da sala de imprensa seremos todos nós. Ok? Que a memória do Tim fortaleça a imprensa livre e continue a inspirar todos e todas que lutam com coragem contra as injustiças neste país. Obrigado a todas e todos. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única projeto de lei número 5888 de 22 de autoria do deputado Pedro Ricardo que obriga a instalação e manutenção de banheiros químicos nas dependências das estações ferroviárias urbanas situadas no estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de transporte. Gostaria de tirar o projeto de pauta que eu tenho questões a tratar com a CCJ. Ok. Deputado Márcio. Vossa Excelência não chegou a um bom termo? Ok. Então está retirado a pedido do autor o PL 5888 de 22. Em regime de urgência, em discussão única projeto de lei 4617 de 21 de autoria do deputado Márcio Canella que fica vedada a inclusão de dados negativos ou acordos pendentes referentes a dívidas prescritas junto aos cadastros positivos ou escórios de consumidores realizados por instituições de proteção ao crédito na forma que mencionam. O primeiro foi retirado. Quer retirar também? Sim. Sim. Ok. Então, retirado o 4617, é pedido também do autor. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 3446A de 20, de autoria da deputada Mônica Francisco, que expõe sobre condições para o repouso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem durante a jornada de trabalho. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presente proposta recebeu uma emenda. Retorno às comissões. Em segunda discussão, a redação do vencido, o projeto de lei 1063A de 19, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a orientação policial em atendimento de casos nos termos dos artigos 13 e 13A da lei 2877, de 22 de dezembro de 1997. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Projeto de lei 5472A de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera o anexo da lei 5.645 de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir o Festival Estadual dos Produtos e Apreciadores da Cachaça. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Projeto de lei, questão de ordem. Projeto, cantado ainda há pouco por vossa excelência, de minha autoria, que dispõe sobre o descanso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, técnicos. A emenda foi do deputado Valdeck. Estou discutindo ali com ele, com o deputado Márcio Pacheco, a possibilidade de chamar os trabalhos à ordem, trazer o projeto de volta à pauta e organizar o substitutivo com a emenda do deputado Valdeck Carneiro. Mas, é que não tem mais, aqui não é o momento de pareceres, por isso que eu passei direto, eu sempre faço isso. Quando tem parecer pendente, eu chamo os trabalhos à ordem, mas não tem mais nada. Aqui era a votação final. Ou ele retira e eu voto, ou traz na outra semana, aí terá o parecer. Para estar na pauta da outra semana, tem que pedir a urgência e colher as assinaturas. Vou pedir. A bem da disciplina, eu completei aqueles pedidos de urgência que eu tinha feito uma questão de ordem sobre os meus projetos, já completei, já mandei para o WhatsApp de Vossa Excelência. Obrigado. Está na fila, quando a fila andar, Vossa Excelência terá os seus projetos. Vamos ver se o Vossa Excelência está merecendo. Muito, não é, Valdeque? Muito. Merecendo muito. Em primeira discussão, projeto de lei 1240, de 19, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que inclui os doadores de medula óssea nos grupos prioritários de vacinação gratuita contra o vírus da gripe no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com emendas. Deputado Chico Machado, enfermeira Rejane, Márcio Canela. Em discussão. Há vendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões permanentes. Em discussão única, projeto de resolução 941 de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, concede o título honorífico de cidadão do estado do Rio de Janeiro ao almirante Miguel Ângelo da Vena. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Há vendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução 1198, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, concede o prêmio ano anélite de saúde ao ilustríssimo doutor Roberto de Andrade Medronho. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Há vendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução 1185, de 22, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Sandro Silva Avelar, presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, deputado Chico Bachado. Em discussão. Não há vendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução 1268, de 22, de autoria do deputado Renato Zaca. Concede medalha tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor senador Romário de Souza Faria. Parecida comissão de normas internas e proposição externa, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não há vendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Senhor presidente, politicamente, meu voto é contrário. Não tem nada pessoal, mas voto político contrário à proposição. Ok. Vou signar o voto contrário do pessoal também, presidente. Bancada do PSB. Pessoal da Paz, votei favorável. Votei favorável porque foi um grande artilheiro do Vasco, do Flamengo, Fluminense, dentre outros clubes. Está devendo gol como senador, mas que fez muito gol, os fez. incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 5077 de 21, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõem sobre a criação do programa Guia Alimentar para a População Brasileira nas escolas, com o intuito de promover esta publicação oficial no ambiente escolar e reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de educação favorável com emendas de segurança alimentar favorável, de saúde favorável, de assuntos da criança, do adolescente, do idoso favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Alana Passo, Fermeira Rejane, Wellington José, Carlos Macedo e Márcio Canella. Desculpa, mas aqui, não sei, mas vocês estão conversando atrás de mim aí. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Educação, de Segurança Alimentar, de Saúde, do assunto da criança, do adolescente e do idoso, assuntos municipais e da Comissão de Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. favorável as emendas 1, 2 de plenário e 2 da Comissão de Educação, prejudicadas emendas 8 e 10 pela rejeição da emenda 3, 9 pela rejeição da emenda 5, contrário às demais emendas, senhor presidente. Voto divergente. Deputado Luiz Paulo, voto divergente. Presidente da CCJ. Presidente da CCJ. Vossa Excelência. Perdão, deputado Luiz Paulo, o senhor me dá a palavra um segundo. O senhor vai divergir das emendas, pela rejeição das emendas 1 e 2? Perfeitamente. Eu vou acolher a divergência de Vossa Excelência. Senhor presidente. Pela rejeição das emendas 1 e 2. Senhor presidente. Já entendi. Senhor presidente. Ok, não há mais votos divergentes, é isso? Isso, isso. Quanto a outra dá para... Ok. Então vamos, Márcio. Senhor presidente. Que tem... Vamos, por favor, Vossa Excelência. Falou que vai acatar, mas tem que dar o parecer. Que são... Tem emendas de Comissão de Constituição e Justiça e Educação. Vossa Excelência não vai fazer o substitutivo? É, contrário a emenda 1 e 2. Senhor presidente, então... É, contrário a emenda 1 e 2. Senhor presidente, é contrário às emendas 1 e 2 de plenário, favorável à emenda 2 da Comissão de Educação, prejudicados emendas 8 e 10 pela rejeição da emenda 3, 9 pela rejeição da emenda 5, contrário às demais emendas. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputado Alexandre Kinnoploch. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos da Criança, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Ellington José. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme afinal o que a presidência defere. Senhores que aprovam. Perdão. Então, Márcio, você fez substitutivo sem forma final. Não, não fiz porque está em primeira discussão, senhor presidente. Não fez substitutivo? Não, não fiz. Você acatou as emendas. Academia, mas, sua excelência, eu posso acolher como substitutivo em primeira discussão, mas... Vai à redação do vencido, não tem problema. Então, conclui para o substitutivo. Que a presidência vota agora o substitutivo da CCJ em primeira discussão. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1167-19, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que altera o artigo 2º da lei 1221, de 6 de novembro de 87, que criou o Departamento de Transporte e Rodoviária do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Transporte, Servidor Público e Orçamento. Pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Eu sou autor, presidente, deve designar o deputado Luiz Paulo. É verdade, deputado Luiz Paulo. Falteira. Não, que criou o FEDEPA, é o... Ah, é, tem que ver, é, eu corrijo, corrijo. O senhor não vai com a emenda assim, então. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, no sentido de modificar, aliás, com emendas não, com emenda. Uma emenda modificativa que altera a emenda, porque está escrito, altera o artigo 2º, a palavra correta é altera o artigo 2º e que está criou o departamento, é criou o departamento. Então, parecer, constitucionalidade com emenda modificativa ao caput do projeto de lei. É o parecer. Pela comissão de transporte, deputado da enfermeira Rejane. Deputado Alexandre Kinnoploch. Parecer favorável. Pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio. Senhor presidente, desculpa, só estou aqui pegando o projeto. Parecer favorável com emendas. Projeto de lei número 1167, 2019. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu ia pedir para discutir a matéria, mas, já que vou votar pela comissão de orçamento, vou aqui emitir, parecer que não é pela forma. É no mérito, é juízo de valor. Se dependesse do meu desejo, eu faria um projeto de lei escrevendo assim, senhor presidente. Fica extinto o DETRO. Aí, vossa excelência, pode me perguntar assim, mas por que extinguir o DETRO? Não existe agência reguladora de transportes? Metroviário, ferroviário e hidroviário. Aí, tem uma instituição só para o rodoviário? Não faz o menor sentido. Podia ter feito lá atrás, quando iniciam-se as agências. No tempo presente, não faz mais nenhum sentido. Então, se dependesse de mim, eu votaria pela extinção do DETRO e as suas funções, passar para a agência reguladora. Entretanto, não é esse o mote do projeto. O projeto recebeu as emendas, teve o parecer da comissão dos servidores favorável com emendas. Eu vou acompanhar, no mérito, pela comissão de orçamento, o parecer da comissão dos servidores, senhor presidente. Ok. Os pareceres emitidos. O deputado Márcio. Márcio. Volta aí depois. Obrigado, prefeito. Obrigado. 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 Os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 1921 de 20, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que garante vaga em escolas de educação integral vinculadas à rede pública de ensino para alunos com transtorno de espectro autista. Depender de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de educação e da comissão de orçamento. Permitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Deputado Márcio. Sua função parecer... Deputado Márcio. 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 É um outro? Senhor presidente, não mudou, creio, é o 1921 de autoria do deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia, há aqui uma... Queria consultar a vossa excelência, porque há uma lei em vigor, a lei 9395 de 2021 de autoria da deputada Marta Rocha, e esse que vos falo, que estabelece política estadual de proteção do direito da pessoa com transtorno de espectro autista. E a de autoria da deputada Marta, queria solicitar a vossa excelência que remetesse a CCJ, presidente, para que se o projeto de vossa excelência vier a contribuir, altera a lei, mas teria que alterar a lei, por isso eu pedi remeter a CCJ, para não prejudicar a emenda ao projeto de vossa excelência. Remete a CCJ, se o presidente assim autorizar. Entendeu? Porque aí a gente vê o que que agrega, não altera a lei. A gente pega ou acrescenta ou modifica o comum... A presidência defere, pedido de vossa excelência. Projeto de lei 4623 de 21 de autoria da deputada Luiz Martins, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual do Artesanato. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, para emitir, parecer pela Comissão de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Juridicidade. Pela Comissão de Economia, Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Dois minutos. Projeto, deputado André, importante do Luiz Martins, que coloca em evidência o artesanato, a produção de artesãos e artesãs do Estado. Nós temos muito diálogo, Mink, com esses empreendedores e empreendedoras no âmbito da nossa frente parlamentar em defesa da economia popular solidária. É importante que o calendário do Estado registre uma data específica para celebrar a Semana do Artesanato. Portanto, tem a ver com a economia, tem a ver com a cultura, tem a ver com o desenvolvimento econômico do Estado. Portanto, parecer no mérito é favorável. Presidente, eu solicito a Comissão de Cultura. Presidência, defere pedir Vossa Excelência pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, se os que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retorna em segunda. Projeto de Lei nº 4804, de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, estabelece normas de funcionamento para empresas que atuam na comercialização de material não metálico denominado genericamente de sucata ou ferro velho, visando a atenção especial à prevenção e ao combate aos receptores de produtos obtidos de forma ilícita no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, Segurança, Pública, Economia e Orçamento. E do jeito que vai o povo passar necessidade, tinha que ser também a segurança alimentar, precisava aparecer nesse projeto. Presidente, eu falei com... Deputado Márcio Pacheco. Falei com o deputado Márcio Pacheco agora, em função de quatro leis que eu vou mencionar, também pedimos para remeter à CCJ. As leis são as seguintes, a 2.4.16, de 1995, a 5.9.18, de 2011, e a 9.169, de 2021, que são leis já existentes sobre o mesmo tema. Então, a ideia é remeter à CCJ para analisar a compatibilidade das leis. Presidente, eu defendo, pedindo de Vossa Excelência. É a mesma questão, porque a 9, a última de 2021 é de minha autoria e trata sobre o mesmo tema. A presidência defere pedir de Vossas Excelências. 9.169. Remeto à Comissão de Constituição de Justiça. Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo, está encerrado. E aí Não tem dinheiro. Jogo rápido. Não tem dinheiro. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 2 de junho. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 50ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 35 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Jogo rápido aqui, um para justificar a ausência do deputado doutor Serginho por motivos de saúde, hoje ele não pode comparecer ao plenário. E a outra situação aqui é agradecer a todos os nossos pares aqui pela aprovação do projeto 5472 barra 2022 e deixar claro aqui para todos que está aberto a coautoria, a todos os deputados que... Aqui, Marquinhos, é da Cachaça, nosso time, eu e o Eleomar. Aberto a coautoria a todos os deputados. Dito consumidor, Eleomar. A primeira pergunta é se V. Exª não vai se sentir mal acompanhado com a presidência. De forma alguma, de forma alguma. Então, Valdé, Carneiro. Claro. Eurico Júnior. Vai, Eleomar. Eleomar. Vamos juntos. Siciliano. Final das contas é uma causa nobre, não é, presidente? Fechado? Fechado. Obrigado, presidente. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5048 de autoria do deputado Flávio Serafini, que autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei nº 6.7620, de 24 de março de 2014, que institui o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, FAETEC e da Outras Providências. Pendendo de pareceres, Comissão de Constituição e Justiça de Servidores Públicos de Educação, Ciência e Tecnologia e de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Luiz Paulo, deputadas e deputados, Eu vou, eu apresentei hoje um projeto por conta daquele primeiro, primeira lei que nós aprovamos aqui, da termoelétrica que desonerava a construção aqui. E aquele foi só para o leilão de 2021. Como vamos ter dois leilões esse ano, a menos 5 e menos 6, setembro e novembro vai ser uma previsão de capacidade. Mas eu estou apresentando um projeto e vou trazer na próxima semana por conta do período dos 15 dias úteis. E aproveitando a minha fala, quem tem projetos que precisam ser ou sancionado ou vetado antes do dia 30, e sempre tem que lembrar dos 15 dias úteis, para que a gente possa dar celeridade em relação a servidores, em relação a aumentos ou algum outro benefício. Aí depois me encaminha. Aproveitando a minha fala também, as audiências públicas. Deixa eu dar uma informação também em relação à audiência. em relação a um projeto que ficou até hoje cinco horas para receber emendas, aquele do leilão, o Nicola me ligou que esse projeto era do governo anterior, tem três anos, que ele iria retirar o projeto. Portanto, não precisa fazer audiência. Mas, de qualquer forma, em relação à audiência daquele outro das empresas que estão em recuperação judicial. Sr. Presidente, eu vou, eu tenho que aprovar, amanhã, via remota, a realização das duas audiências. Uma é das empresas de sua autoria, das empresas que entram em recuperação judicial, e o outro diz respeito ao projeto do Alexandre Freitas, que o senhor acabou sendo coautor porque fez um substitutivo que é o da Zona Franca do centro da cidade. A gente vai aprovar amanhã para o WhatsApp e vamos fazer ao longo da semana que vem, como eu lhe disse, só no horário possível que é às 18 horas. Então, deixa eu... hoje e hoje nós fizemos audiência pública da modificação da lei complementar 200, que é a questão da parceria público-privada no fundo soberano. Quer dizer, se o senhor programar a pauta lá para quarta-feira, o relatório já estará na sua mão. O senhor pode botar ele na pauta. Posso fazer quarta? Porque se não, conta do feriado e outras coisas... Sem problema nenhum, porque a gente fecha a redação segunda-feira. É fácil o problema. Quarta-feira, então, eu trago. Vou trazer, então, os três? Não. Eu vou trazer... Eu preciso trazer porque se a V. Exª contar os dias úteis, eu acho que vai ficar muito em cima para depois a gente derrubar mais... Então, olha só... A gente põe quarta-feira, eu vou botar o judiciário, defensoria, esses dois que a V. Exª acabou de dizer, faz segunda, terça ou quarta durante o dia? a gente tem que... Porque tem que publicar. Gabriela, marca as audiências públicas terça-feira às 18 horas. Marca umas 18h, às 19h, a gente faz a audiência pública pública. Deixa eu te explicar qual é a minha preocupação. Nós vamos ter... Se nós não votarmos na próxima semana, depois nós vamos ter 13 dias úteis só. Eu sei, eu sei. Na verdade, 12. A sua preocupação é a minha, tanto é que eu lhe oficiei isso por escrito. Verdade. Então, a gente faz... vão dar 16 dias dia 30. Caravada. Então, a gente faz na terça-noite, só bota na quarta, sem problema. Tá, mas, de novo, dias úteis, vamos lá. Vamos contar. Quarta, oito, nove, dez, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze dias úteis, até dia 30 de junho. Se o governo vetar dia 30, a gente vai ficar sem teto. Mas, daqui a pouco, estuda um pouquinho com a assessoria. Eu acho que também não tem muita manobra, muita margem de manobra. Não é isso? É porque, olha só, eu não consigo... Um instante, por favor. Oi, deputado. Eu não consigo pedir autorização da comissão para fazer amanhã. Não, não, de jeito nenhum, nem... Então, eu posso fazer, então, tentar segunda-feira à noite. A gente põe... Se a gente não der só, se não der tempo, eu vou botar sete. Todas essas matérias. Qualquer coisa, a gente tira... Sete à quarta? Sete à terça. Se votarmos quarta, vai ser dia 30, seria os 15 dias úteis. Você sabe por quê? Porque eu posso tentar segunda, mas eu tenho que ter tempo para convidar as pessoas. Não, eu sei, eu sei. A gente já faz isso hoje. Vamos tentar agora. Ok, ok. E eu ponho... Entendeu, Valdeck? Entendi, entendi. Então, esses projetos virão no dia sete, terça-feira. Presidente, eu só queria confirmar, então, a mensagem sobre alienação orientadora de imóveis estaduais será retirada pelo governo. É isso? É isso. Palavras do... Se não retirar, de qualquer forma, não virá a pauta se nós não fizermos uma ou duas audiências. Ok? Vamos de novo. Anuncio em regime de urgência em discussão o único projeto de lei 5048 de 21 de autoria do deputado Flávio Serafini, que autoriza o Poder Executivo a alterar a lei 6.720 de 24 de março de 14, que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, Faietec e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Servidores Públicos, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Esse caso aqui é o mesmo caso que eu acabei de falar, tem que voltar terça. Então, Vossa Excelência. Então, vamos chamar. Quais são as emendas? Vem, Márcio. Porque se não botar terça que vem, fica o último dia. Então, Márcio, você está transformando o projeto autorizativo? Então, da forma final de redação, que a gente já aprova, senão vai cair no mesmo caso do que eu acabei de falar. Sr. Presidente, constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, e não foi o final de redação. Que a presidência defere. Parabéns. Muito obrigado, tá, Flávio? Pela comissão de servidores públicos, deputado Flávio Serafine, já virou substituto, Vossa Excelência poderá emitir parecer. Agradecer ao deputado Márcio. Presidente, quero agradecer primeiramente a Vossa Excelência, que trouxe o projeto em pauta, colocou essa questão tão importante para a Faietec, deputado Márcio Pacheco, que fez esse substitutivo, deputado Valdeck, todos os outros deputados e deputadas dessa casa, que têm sido parceiros nessa luta pela valorização da Faietec. E quero, principalmente, também, parabenizar os servidores da Faietec, professores, funcionários, estão numa semana de luta e estão numa semana que a gente espera que seja de conquista, porque não dá para a Faietec ser a única instituição da ciência e tecnologia, da educação, que não recebe o auxílio alimentação. A gente está conversando aqui com o deputado Márcio Pacheco, esse projeto, ele estabelece o marco legal para garantir o pagamento do auxílio alimentação dos trabalhadores da Faietec. O deputado Márcio Pacheco fez algumas mudanças no projeto que a gente entende que não prejudicam, porque a gente precisa de um acordo com o governo para que o auxílio alimentação seja implementado. Então, é com a mobilização dos servidores, com a pressão aqui do Parlamento que a gente vai conseguir ter essa garantia. Então, o nosso parecer é favorável pela comissão de servidores, ressaltando a importância dos profissionais da Faietec serem valorizados. No final do ano passado, a gente teve uma conquista importante para a Faietec, que foi quando a gente conseguiu incluir os servidores da Faietec para também receberem um abono do Fundeb, que vocês merecem. E agora a gente dá mais um passo importante e o parecer é favorável, senhor presidente. Pela comissão de educação, deputado Flávio Zerafini. O parecer é favorável. Pela comissão de ciência e tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, aqui a gente relembra uma sequência enorme de audiências públicas feitas em relação à pauta da Faietec. A gente lembra várias lutas importantes travadas ao lado dos movimentos sociais da Faietec. Quero saudar aqui a presença do Sindipê Faietec e também da ADES Faietec. E ao mesmo tempo lembrar algumas lutas que prosperaram como esta que vai avançando. No final do ano passado, em dezembro, com a ajuda de V. Exª, Avançamos na questão do abono do Fundeb para os profissionais de educação da rede Faietec também. E hoje, com esse projeto, a gente avança na direção da superação de uma enorme injustiça, já que os servidores e as servidoras da Faietec são os únicos são os únicos no âmbito da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e também em relação aos colegas educadores da Secretaria de Educação, os únicos que não recebem o auxílio alimentação. Portanto, o parecer é enfaticamente favorável ao substitutivo da CCJ, esperando que o governador implemente no mais curto prazo possível esta melhoria que é fundamental para garantir a dignidade do trabalho cotidiano desses colegas. Sim, e o mais rápido possível, vale a alimentação já para a Faietec. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Miller, Márcio Pacheco. favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Estou mandando, remetendo hoje, tá, deputado Flávio. Anuncio em regime de urgência e discussão o único projeto de lei 5811 de 22 de autoria dos deputados Célia Jordão e André Siciliano, que obriga as empresas exploradoras de serviços móveis a transmitirem gratuitamente alerta à população sobre o risco de desastre no estado hoje de janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa Civil, de Economia e Indústria e Comércio e de Orçamento. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Pela comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Atia Ju. Deputado Alexandre Quinoploch. Deputado Alexandre Quinoploch. Favorável. Deputado. Deputado. Deputado Alexandre Quinoploch. 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 Presidente, eu gostaria de declarar a vota ao final. Não, eu quero declarar a vota ao final. Com os pareceres emitidos em discussão. Não há havendo quem quer discutir, encerrada a discussão. O presidente chama os trabalhos à ordem. Deputado Valdeque. Faltou economia, salvo engano. A presidência desliga não relatou o deputado Luiz Paulo. Comissão de Economia em seguida ao orçamento, tá Luiz? Senhor presidente, voto em homenagem à deputada Célia Jordão, favorável. Foi agora pela comissão de orçamento. Na comissão de economia, fui favorável ao projeto da deputada Célia Jordão. Na de orçamento, eu sou favorável ao projeto de lei do deputado André Ceciliano. Eu agradeço. Agora sim, com os pareceres emitidos em discussão, não há havendo quem quer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Então, a imitação ordinária em primeira discussão. Perdão, em discussão única. Requerimento 248.22, de autoria da comissão especial. Requerimento 220.21. 220.21. Que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação da empresa pública e sociedade e economia mista no Estado do Rio de Janeiro. Prazo final, 31 de 5 de 22. Em discussão. Não há havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Requerimento é aprovado. Aprovado. Requerimento número 249.22, de autoria da comissão parlamentar de inquérito. Resolução 502.21, que solicita a prorrogação do prazo para funcionamento da comissão parlamentar de inquérito destinado para apurar irregularidades na produção e distribuição da energia, bem como os respectivos custos, incluindo novas matrizes energéticas no Estado do Rio de Janeiro. Prazo final, 23 de 4 de 2022. Em discussão. Não há havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos e conceder a declaração de voto, a sobremesa requerimentos. Requer a inclusão, na ordem do dia, projeto de lei 5663.22, deputado Carlos Mink. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão, na ordem do dia, dos seguintes projetos. Projeto de lei número 1354 de 19 e projeto de lei 2223 de 16. Deputado Valdeque Carneiro. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. A sobremesa requer a inclusão, na ordem do dia, dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei 5888.22, 5758 de 22. Deputado Alana Passos. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. A sobremesa requer a inclusão, na ordem do dia, dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 5116 de 21 e 5587 de 22. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. A sobremesa requer a inclusão, em pauta dos seguintes projetos. Projeto de lei 4834, 44, 48, 50, 27, 50, 29 e 12, 16. Deputada Tia Ju. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Sobremesa requer a inclusão, em pauta. Requer a inclusão, na ordem do dia, dos seguintes projetos de lei 5908 de 22. Deputada Dani Monteiro. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão, na ordem do dia, dos seguintes projetos de lei 11, 47 de 19. Deputada Max Lemos. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão, na ordem do dia, dos seguintes projetos de lei nº 5663 de 22. Deputado Carlos Mink. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão, na ordem do dia, dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei 4230 de 21. Projeto de lei 4209 de 21. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão, na ordem do dia, dos seguintes projetos. Projeto de lei nº 464 de 19, 41, 85 de 18 e 21, 15 e 16. Deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão, na ordem do dia, dos seguintes projetos de lei nº 1570. Deputada Enfermeira Rejane. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão, na ordem do dia, projetos de lei nº 449 de 19. Deputada Brasão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão, na ordem do dia, projetos de lei nº 5553, deputada Rosenberg Reis. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão, na ordem do dia, dos projetos de lei 4883 de 21. Deputado Subtenente Bernardo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Eu vou dar Célia para a declaração de voto, em seguida a deputada Eliomar. Não aqui, Célia, aqui. Declaração aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, é com muita honra que venho declarar meu voto favorável ao projeto de lei 5811 de 2022, de minha autoria e de autoria do nosso querido presidente e deputado André Siciliano, que obriga as empresas exploradoras de serviço móvel a transmitirem gratuitamente um alerta à população sobre risco de desastre no estado do Rio de Janeiro. falar desse sistema de difusão celular conhecido através de uma expressão inglesa chamada Cell Broadcast, e que me foi passado um trabalho técnico muito importante através da Defesa Civil Municipal de Angra dos Reis, que tem feito, inclusive, um brilhante trabalho de prevenção no nosso município. E nós, aqui no estado do Rio de Janeiro, vamos ser precursores deste sistema de alerta de desastre, deputado Eliomar, porque ele advém de uma lei federal de 2010, que foi alterada em 2014, para prever no seu artigo 12B, a obrigatoriedade das empresas que prestam serviços de telefonia móvel, de instalar esse sistema de tecnologia avançada para alertar a população de riscos de desastres. Hoje, as defesas civis, elas contam com o serviço de SMS para alertar a população residente numa área que é categorizada como área de risco. Mas esse sistema é um sistema mais avançado, em que não só a população residente em área de risco, mas também todo cidadão que estiver dentro de uma área, de um polígono desenhado pela defesa civil, identificado como defesa civil, vai receber esse alarme, que não depende de um bom funcionamento da internet, que não depende de um bom funcionamento do celular, pode ele estar, inclusive, desligado, a população, o cidadão, tem que interagir com esse sistema de alarme, e ele vai ser alertado. Pode ser cidadão estrangeiro, inclusive, que ele vai ser alertado. Hoje, somente é alertado aquele que recebe o sinal de alerta através de SMS e que estiver cadastrado. E esse sistema, não existe cadastramento, e ele chega a toda a população. Então, é um grande passo que nós estamos dando aqui no estado do Rio de Janeiro, porque ele funciona através de uma triangulação de antenas, e os principais ganhos que nós vamos ter, inclusive, com esse novo sistema, é de que, já dito aqui, não há necessidade de cadastro, uma vez que a localização do usuário se dá por uma triangulação de antenas, de forma que toda a população inserida dentro de um polígono delimitado pela defesa civil durante a emissão do alerta, recebe os alertas georreferenciados. O Cell Broadcast, que é o sistema de difusão celular, ele não é afetado pela carga de tráfego, pois utiliza uma banda de canal diferente das chamadas telefônicas convencionais e do próprio 4G. Dessa forma, o seu desempenho não se altera, mesmo durante a ocorrência de desastres, momento em que o congestionamento de informações afeta significativamente a velocidade das redes, de forma a enviar uma mensagem pública de aviso para algumas ou milhões de pessoas, que leva apenas 10 segundos. Exige interação humana para desligar o alerta sonoro ou pop-up, forçando que o usuário veja a informação e desligue o alerta, mesmo quando o aparelho estiver em modo vibratório, com volume baixo ou até mesmo desligado. Possibilita mensagens mais completas, pois o limite máximo de caracteres da mensagem é quase 10 vezes maior. O alerta possui um toque exclusivo, que pode ser o som de uma sirene, por exemplo, entre outros. Então, é com essa tecnologia que nós estamos aqui, nesse momento, aprovando pelo Parlamento, por unanimidade, o que eu agradeço carinhosamente a cada deputado e a cada deputada, porque é cada vez mais, deputada Tia Ju, que ora preside esse final de sessão, nós estamos vendo a natureza cobrando o seu espaço. E esses desastres da natureza, afetando as cidades, os municípios, cada vez num período mais curto de tempo. Assim foi com o município de Petrópolis, assim foi recentemente com Angra dos Reis, Paratima, Garatiba, cidades aqui da metropolitana que sofreram com as enchentes, o noroeste fluminense. Então, esse sistema broadcast de difusão celular vai ser um grande ganho, que eu tenho certeza que aqui nós, no Estado do Rio de Janeiro, estamos tomando uma decisão de vanguarda, que vai ser refletida em todo o Brasil. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada. 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 Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, a deputada enfermeira Rejane pediu pela ordem? Antes de encerrar a sessão, conceder pela ordem à deputada enfermeira Rejane. Presidenta, muito obrigada. Tinha pedido ao deputado André Siciliano no exercício da presidência. E eu gostaria de trazer aqui para o plenário hoje duas questões que eu acho que é muito importante. Uma, é, presidenta, é que o governo federal diminuiu a verba do Fundeb. Agora mesmo a gente está aqui nessa casa fazendo justamente o contrário do governo federal. Nós estamos aqui apoiando os trabalhadores e aprovando o auxílio alimentação que é fundamental para a saúde desses trabalhadores da Faietec e para a educação, obviamente, porque trabalhadores que garantam os seus direitos, obviamente, seu trabalho será muito melhor. Então, essa casa faz justamente o contrário do governo federal, que retirou 20 bilhões do Fundeb. Isso, presidenta, ataca frontalmente a educação infantil, a educação dos nossos jovens, o pagamento dos trabalhadores da área da educação. Então, isso aí é uma tragédia que, como sempre, a gente não espera nada de bom do governo federal. Nada, nada, nada que vem de lá facilita a vida do povo. E a outra questão, presidenta, é que foi... é uma coisa pior ainda, que é garantir aos aposentados da PM a questão deles poderem comprar mais armas. Presidenta, uma coisa, junto com a outra, sabe o que vai acontecer? mais violência, mais degradação da nossa sociedade, do nosso povo. Muito pelo contrário, para acabar com a violência, não é facilitar a compra de mais armas. Para acabar com a violência, nós precisamos investir em educação, educação das nossas crianças. já dizia Brizola, a educação transforma o mundo. E nós, da área da saúde, enfermeiras que somos, a gente se depara com a degradação social todo dia dentro dos hospitais. Então, é isso que eu queria trazer. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Legenda Adriana Zanotto Senhora Presidente, eu demorei aqui a chegar no plenário, porque a deputada enfermeira Regiane estava engasgada, eu fiquei ali preocupado, mas já conseguiu... Já consegui ali, ela já conseguiu resolver... Ela estava tossindo muito. Mas, senhora presidente, eu só queria aqui alertar as senhoras e senhores deputados que a semana que vem, e o deputado André Siciliano fez as contas aqui correndo, qual a importância da semana que vem no contexto das pautas. No dia 30 de junho, é o último dia para ter sancionado projeto de lei que vise qualquer plano de cargos e salários, qualquer aumento de despesa, seja de qualquer hipótese. Proibição da lei de responsabilidade fiscal, combinada com a lei eleitoral. No último ano de governo, a nove meses do término do mesmo, fica proibido dar qualquer vantagem, qualquer adicional ao funcionalismo público. Então, por via de consequência, se um projeto de lei, o governador tem 15 dias úteis para sancioná-los, por via de consequência, se não sair daqui para o governo, perdeu-se a oportunidade. Então, a semana que vem é a última. Até porque, se o governador vetar no último dia, não teremos mais tempo para derrubar o veto. A lei tem que estar publicada até o dia 30. Falando aumentos, plano de cargos, correções, adicionais, qualquer coisa que gere aumento de despesa. Porque você não pode gerar aumento de despesa para o governo que vai entrar, mesmo na hipótese de haver eleição. Segunda questão, é a interpretação do benefício fiscal. Porque o benefício fiscal, como o nome já diz, é uma benesse que vai trazer um prejuízo pecuniário de arrecadação para o governo que entra. Então, esse tipo de questão não pode o ano inteiro. Mas, como a gente vive um regime de calamidade pública na saúde devido à pandemia, que se extingue no dia 30, também há o limite do próprio dia 30. Então, estou alertando pela importância dessa pauta que vai ser construída para a semana que entra. E aí, senhora presidente, depois, e claro, deputada enfermeira Regiane, já fiz isso em plenário, solicitando ao deputado André Siliano que também faça, ainda agora na segunda quinzena, uma pauta só de vetos, pela mesma lógica. Porque o veto é um projeto que já foi aprovado e está vetado. Se derrubar, o veto se promulga no dia seguinte. Então, essa é uma questão, são questões, desculpe, regimentais e processuais e de legalidade perante a lei de responsabilidade fiscal e a lei eleitoral em último ano de governo. Dito isso, senhora presidente, queria aqui também fazer o registro que tem alguma coisa fortemente errada, comecemos pela União. Porque, senhora presidente, a arrecadação de 21, conforme foi divulgado, foi recorde de arrecadação, 1,78 trilhões de reais. 1,78 trilhões de reais. Cadê a contrapartida nos serviços públicos? Involuiu, não evoluiu. ou não tem gestão, ou o dinheiro não está indo para as políticas públicas essenciais, principalmente de educação, saúde, mesmo em período pandêmico e até mesmo na área da segurança pública. Na área da segurança pública, senhora presidente, apesar de a gente estar chocado quase diariamente com o número de mortes que acontecem aqui no estado do Rio de Janeiro, tanto faz de policiais como inocentes, como não inocentes, morte é sempre trágico e a pena de morte não está sancionada nesse país, o que aconteceu com aquele cidadão preso pela polícia rodoviária federal que morreu sufocado na caçamba da Patamo, sufocado por gás, possivelmente gás de pimenta e gás lacrimogêneo, aquilo é um assassinato filmado e televisado. Parece que aqueles policiais se inspiram também nos bandoleiros americanos para a liberação das armas e ficam quase com o salvo conduto de assassinar inocentes e há ainda quem defenda armas de uma forma ampla, geral e restrita. Está aí a maior economia do mundo, porque é o maior PIB no mundo, mostrando que a população armada só serve para matar os inocentes, inclusive as crianças, senhora presidente, indefesas dentro das salas de aula que são dizimadas a tiros. Então, a gente vive aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e em outros países, estou dando exemplos dos Estados Unidos, um desprezo à vida humana que não pode passar despercebido e que se deixe de protestar veementemente. Porque se tem algo que tem que ser valorado, que tem que ser defendido, é a vida. Não tem nada mais forte que todos nós queremos ter, que é a preservação das nossas próprias vidas e das vidas daqueles que são humanos como nós. E há, como eu, inclusive, que defenda a vida também dos animais, que sejam eles domésticos ou sejam eles animais selvagens. Porque mesmo os animais selvagens, quando matam, matam para comer. O ser humano, nos tempos atuais, que volta à barbárie, volta à Idade Média, está matando por matar. Matando por matar. Ontem eu vi um depoimento na Globo News, não sei se a deputada Célia Jordão, a deputada Regiane viram, de um cidadão dando uma entrevista, um ex-policial, dizendo que era muito duro para ele quando foi polícia, que ele tinha um desvio de comportamento que ele adorava bater sem parar em quem ele prendia. Veja, dando depoimento público. Depoimento público. Então, senhora presidente, eu quis vir mais uma vez chamar atenção para esse período de barbárie. Período de barbárie. E que não é, infelizmente, só no estado do Rio de Janeiro, está acontecendo cada vez de forma mais intensa no nosso país como um todo e em outras cidadelas englobando diversas outras nações. E, para encerrar, senhora presidente, também, mais uma vez, protestar contra a barbárie que é a invasão da Rússia ao território ucraniano, destruindo as cidades e milhares e milhares de vidas. E parece que isso já virou rotina, não fosse outro crime contra a humanidade, senhora presidente. Muito obrigado. Próximo orador escrito, nobre deputada Mônica Francisco. Não se encontrando presente, próximo orador escrito, nobre deputada Alana Passos. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Obrigada. 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 Boa tarde, deputada Tia Ju. Não, Mônica, pode vir. Não, pode vir. A deputada Mônica estava ali no saguão, a gente não viu. Então, nesse momento, com a palavra, deputada Mônica Francisco e logo em seguida deputada Alana Passos. Isso, dá tempo para ela. Isso, era fim, não é depois. Alana, obrigada deputada Alana Passos pela gentileza. Tinha ido ali tomar um café para dar um, estava frio, para dar um ânimo, até tirei o chale porque esquentou. Presidenta Tia Ju, com a minha cor favorita de azul, lindíssima, como sempre, uma das deputadas mais elegantes dessa casa, isso é bom. Isso é bom para a autoestima, as mulheres negras que nos veem, se referenciam, isso é muito importante. Muito bom vê-la presidindo o expediente final, mais uma vez. Bom, a gente aprovou na sessão extraordinária o projeto de autoria da deputada Célia Jordão e da deputada Andressa Ciliano, que dispunha sobre os alarmes. E o nosso tema hoje vai um pouco nesse caminho. Nós temos hoje uma data importante, porque há 50 anos, eu ia até declarar voto, mas preferi falar agora no expediente final, porque parece muito distante da gente a questão das emergências climáticas, Tia Ju, mas quando tragédias como a de Petrópolis, tragédias como o que está acontecendo agora, nesse momento, ali, em Recife, no estado de Pernambuco, chamam a atenção. Nós estamos discutindo, fazemos parte da comissão que acompanha a tragédia em Petrópolis, nós vivemos, em 88, eu vivi na pele, o que foi a tragédia das chuvas de 88, ali no Borel e no Rio de Janeiro, uma grande tragédia por conta das chuvas, mais resultado da ação humana. E, hoje, completam-se 50 anos, em 3 de junho, nos dias 2 e 3 de junho de 2020, de 92, há 50 anos, dia 3 de junho, houve uma reunião convocada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Estocolmo, para discutir as questões climáticas. Veja que isso não é uma dinâmica nova. Já, eu tinha dois anos, já em 72, se discutia, e hoje, em 2022, 50 anos depois, nós vemos que as condições climáticas, as emergências climáticas assim chamadas, são algo que impactam nós na vida real. na concretude da vida, no cotidiano, nas enchentes, nas quedas de barragem, nos desastres das chuvas. e a importância de discutir esse tema, que parece tão distante, mas, quando nós olhamos para o que está acontecendo em Recife, quando nós acompanhamos o que aconteceu em Petrópolis, que está mais fresco na memória das pessoas, nós percebemos o quanto esse tema precisa estar na ordem do dia. esse evento há 50 anos foi uma constatação de que a ação humana chegou a um ponto, Tia Ju, para ser um fator determinante para a continuidade da nossa existência. Parece que é algo muito longe, mas isso é fundamental, e o impacto disso, a influência disso nas populações mais pobres, nas pessoas que vivem nas chamadas áreas de especial interesse social, com extrema precariedade, muitas com dificuldade, eu já falei aqui outro dia, sem acesso a saneamento, infelizmente, no Brasil, nós não temos uma política de saneamento, fornecimento adequado de água, drenagem de águas pluviais, tratamento de esgoto adequado, principalmente no que se refere à drenagem, isso impacta diretamente nas quedas dos chamados das barreiras, dos barrancos, isso impacta porque nós perdemos vidas, e é importante que nós assumamos uma responsabilidade porque nós estamos falando de vidas, nós não podemos esperar esse projeto aprovado hoje, que versava sobre versa, sobre alarmes e disparo de mensagens, já há um projeto na cidade do Rio de Janeiro, muitas favelas e loteamentos têm esses alarmes, eles são fundamentais, mas mais do que ter alarmes, nós precisamos garantir uma política pública efetiva ligada à questão ambiental muito séria. Nós precisamos garantir que, principalmente nas áreas mais vulneráveis, nós temos a possibilidade de ampliar habitações populares em locais seguros, remanejar as populações que vivem em condições cada vez mais desastrosas, críticas até, e, nesse sentido, nós, inclusive, produzimos uma audiência, nós vamos, na segunda-feira, nessa casa, vai estar, dia 6 de junho, é um dia muito emblemático também, dia do meio ambiente, a gente vai discutir o papel da educação ambiental na construção da justiça climática, porque, mais do que falar de emergência climática, a gente precisa falar de justiça climática, que vai garantir a diminuição do racismo ambiental, a gente fala sempre disso aqui, o racismo ambiental é um conceito que nasce nos Estados Unidos a partir da constatação de que pessoas, majoritariamente negras vivem em condições extremamente precarizadas aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tanto a deputada Lucinha quanto outros deputados aqui sempre falam da TKCSA, a Térnion, hoje, da chuva de prata, do impacto disso, e a gente pode dizer que ali a gente tem um cenário de racismo ambiental colocado na nossa cidade, ali na Zona Oeste. Então, a construção de uma justiça climática no enfrentamento ao racismo ambiental, no impacto disso, na produção de políticas públicas efetivas que garantam moradia adequada, saneada, salubre, que garanta, de fato, o enfrentamento a situações como essas que a gente vê. Não dá para a gente simplesmente depois ficar chorando os nossos mortos, ficar num processo de consternação, de mobilização para acessar alimento, roupa, tentar brigamento, se a gente pode trabalhar e a gente deve cada vez mais provocar os nossos governos para que trabalhem com a prevenção. nós vimos agora que as emergências climáticas só nesse ano de 2022 já mataram mais de 500 pessoas em estados importantes, Tia Ju, como Minas Gerais, São Paulo, Alagoas e Pernambuco, agora, com essa catástrofe ambiental que vem acometendo ali a capital, Recife. aqui no nosso estado, na cidade de Petrópolis, para a gente lembrar, foram 233 mortos, em sua maioria, mulheres, foram 122 mulheres mortas, mulheres e crianças. A gente também teve um impacto muito forte em Angra dos Reis e Paraty, onde a gente teve um volume de pouco mais de 500 milímetros de chuva em um só dia. Foram 18 mortes em Paraty. Então, nesse sentido, a gente também apresentou um projeto e a gente vai pedir ao nosso presidente que garanta a vinda desse projeto à pauta. Esse projeto declara de especial interesse do estado do Rio de Janeiro as emergências climáticas e o combate ao racismo ambiental. E que a gente trace através de políticas públicas mais efetivas, estratégias de governança climática e que tenhamos um estado que se alinhe com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente consiga garantir um alinhamento com essa política. Mais do que nunca, há uma urgência em romper com essa forma de atuação dos governos distanciados desse tema. A gente precisa rever o nosso modelo de desenvolvimento, buscar alternativas a eles, garantir que haja geração de emprego e renda com emissão baixa de carbono. A gente pode caminhar nesse sentido. O mundo inteiro vem olhando para esse tema e a gente precisa garantir que no nosso estado, no nosso país, no nosso estado, a gente preserve vidas. Quando a gente traz um tema como esse, a gente está falando que não quer mais viver de maneira nenhuma em pleno 2022 o que a gente vem vivendo. Mais de 500 mortes em Petrópolis, um número muito grande de mortes de mulheres e a gente vê onde isso tudo impacta na vida das mulheres, majoritariamente mulheres negras. Grande maioria dessas mulheres chefes de família, então, o impacto é gigantesco, é um impacto na família, é um impacto na sociedade e, nesses tempos de colapso ambiental, a gente precisa olhar para esse tema, ele não está dissociado da nossa realidade cotidiana. Que a gente possa garantir que o Semadem funcione, que é o centro de alerta, de chuva, de deslizamento, de monitoramento de desastres naturais, que a gente garanta um Semadem que funcione, que esteja, de fato, garantida a sua infraestrutura, porque, quanto mais rápido a gente tiver alertas, mais rápida vai ser a ação para garantir a maior possibilidade de garantia de vidas, que a gente não perca tantas vidas e que a gente avance na construção de uma sociedade em que a gente possa ter, de fato, um fim de tragédias como essas que a gente viveu, já disse aqui, nesses estados, mas, mais recentemente, em Petrópolis, Paraty, Agra dos Reis, e agora, infelizmente, a gente vendo o sofrimento dos nossos irmãos do Nordeste lá em Recife. Que a gente avance, não é, Tia Ju, também nessa casa, nesse debate. Obrigada. Obrigada, deputada Mônica. Próxima oradora, deputada Alana Passos. Sua excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, deputada Tia Ju. Mais uma vez, presidi nessa sessão o expediente final tão brilhante. E eu falei até que a deputada Mônica, eu quero agora meus 15 minutos. Brincadeira. e vou ser mais breve do que nunca. Boa tarde a todos que estão aqui, os nossos servidores da casa, aqueles que nos acompanham através da TV Alerj, e também nas nossas redes sociais que acompanham o nosso trabalho com muito carinho. A minha fala hoje, deputada Tia Ju, e subo mais uma vez nessa tribuna, como parlamentar, até para tratar de um assunto sensível, como sempre, mas que hoje vai muito além daquilo que a gente possa imaginar ser certo ou ser errado. Foi noticiado que o governo federal barra a venda de comida na forma de genitais a menores. Só pelo título que eu acabei de falar, vocês podem entender da necessidade e da gravidade do que a gente vem tentando, né, deputada? Combater arduamente. O porquê vender alimentos em forma de genitais, em forma de qualquer outra parte do corpo humano. Desnecessário. Mas ontem, dia 1º de junho, foi feito um despacho pelo Ministério da Justiça, onde foi publicado no Diário Oficial da União que essa atuação está proibida. E nesse mesmo Diário Oficial foi relatado quatro estabelecimentos que trabalham com esses conteúdos. E um desses estabelecimentos fica aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, na Zona Sul, denominado Laputaria. O nome mesmo já diz, né? Laputaria. E aí eu pergunto, deputada Tia Ju, qual a finalidade de vender alimentos com esses formatos? E principalmente para menores. mais uma vez, eu pude entender e compreender a importância dos nossos trabalhos. Entender e compreender a importância do meu mandato. Posso dizer assim por mim. Então, justamente por ter conhecimento sobre esse tema e já saber que isso estava acontecendo também em outros estados, eu protocolei nesta casa no dia 24 de maio um projeto de lei de minha autoria com o número 5965 barra 2022 aonde dispõe sobre a vedação a comercialização de produtos dos gêneros alimentício que contenham qualquer tipo de conotação sexual no estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, ao fazer um projeto, eu me vejo numa grande responsabilidade como parlamentar, como uma parlamentar de direita, como uma parlamentar conservadora, mas principalmente também como cristã e como mãe que sou. porque eu e como boa parte da população brasileira e aqui no nosso estado somos totalmente contrários a esse tipo de comercialização de produtos nesse gênero e tratando de conotação sexual. Eu duvido, duvido qualquer mãe e qualquer pai de bem de família conservadora que ama e zela pela vida dos seus filhos querer que o seu filho compre ou receba qualquer alimentação em formato de genitális. Eu duvido, Tia Ju. E aí eu venho nessa tribuna mais uma vez não só para falar e mostrar que eu como parlamentar eu tento atuar da maneira mais eficácia possível e contando com a colaboração dos meus pares nessa casa que abraçam esses mesmos itens que eu acabei de falar mas que não venham deturpar e destruir a inocência das nossas crianças e da nossa juventude acabar com a infância das nossas crianças destruindo a mentalidade infantil é por isso que eu venho mais uma vez nessa tribuna da prestação de contas de uma contribuição que eu como deputada tento duelar e combater diariamente mas eu não vou mentir para vocês mesmo sendo parlamentar eu ainda me pego perplexa com alguns temas e com alguns assuntos que temos que subir aqui diariamente para lutar e combater mas eu fico feliz de saber que o governo federal o ministério da justiça foi publicado no dia de ontem dia 1º de junho no diário oficial da união a proibição de vendas desses conteúdos errados aos menores de 18 anos eu particularmente acho errado em qualquer idade mas principalmente para as nossas crianças e para os nossos jovens então eu trago aqui a vocês que também no estado nessa casa que é a casa do povo eu deputada Lana Passos já entrei com esse projeto de lei e vou estar pedindo ao presidente que possamos colocar em pauta o mais rápido possível para de fato acabar de uma vez por toda uma vez por todas com a comercialização desses produtos e eu deixo aqui deputada tia Ju a minha e eu acredito que eu posso falar a nossa indignação porque tantas coisas podem ser feitas criadas planejadas para melhorar a vida da população para melhorar a vida das nossas crianças e dos nossos jovens e toda hora me aparecem temas tão importantes mas tão importantes para que nós possamos combater e defender as nossas crianças e os nossos jovens obrigada deputada deputada Ana Passos eu acredito que alguns meses atrás eu trouxe esse tema aqui na casa quando essa padaria laputaria sugeriu a inauguração aqui nesse estado eu usei essa tribuna para falar tinha sido inaugurada se não me falha a memória em Minas Gerais e tinha sido um sucesso veio de Portugal pasmei muito porque Portugal é um país mega conservador e o empresário é uma empresária teve a ideia de trazer para o Brasil e aí eu me perguntei o que a gente faria na rua que essa padaria fosse instalada porque os produtos ficam expostos na prateleira nós passaríamos com as crianças amarrando a venda nos olhos nós proibiríamos a passagem das nossas crianças e jovens naquela rua ou iríamos proibir a instalação de uma padaria vendendo produtos nesse formato e outra coisa que eu me pergunto com tanta coisa que tem para vender padaria doceria são tantas coisas criativas precisa ser genitália se fosse para mostrar genitália todos nós andaremos pelados o tempo de andar pelado ficou lá atrás antes de Adão e Eva comer o fruto proibido e a gente vive o tempo inteiro tentando proteger as nossas crianças com bancas de revista que já é proibido a exposição mas volta e meia a gente encontra bancas com revistas pornográficas na frente e a gente tem que ficar o tempo inteiro como a vossa excelência falou lutando não só porque somos conservadoras mas porque a constituição federal e o estatuto da criança diz que a nossa obrigação preservar a integridade moral física das nossas crianças e adolescentes isso fere bruscamente o estatuto da criança e adolescente e também a constituição federal graças a Deus que o ministério proibiu isso e aqui essa casa também em breve estará proibindo porque é um absurdo que faça uma padaria fechada sete chaves e que dê senha de acesso com apresentação de identidade faça-se o que quiser da forma que quiserem para adultos que eu também não comungo mas o adulto ele é livre e faça o que ele quiser mas a gente não pode ficar expondo esse tipo de coisa daqui a pouco está todo mundo andando nu não haverá mais proibição e nevedação para o pudor e vai virar sei lá o que a gente vai ter que igual aquele filme esqueci o nome agora me falha a memória que todo mundo teve que passar andar com venda nos olhos porque quando abria tirava as vendas eu não me lembro que agora o nome do filme vossa excelência deve ter visto também porque quando eu tirava a venda dos olhos de todo mundo acontecia uma tragédia um destruia o outro a gente daqui a pouco está chegando o período de andar todo mundo com venda nos olhos deputada Tia Ju não vai chegar esse tempo primeiro porque temos fé cremos em Deus e segundo porque aqui nessa casa tem deputadas tem deputados que vão lutar por isso pelo menos eu e vossa excelência eu tenho certeza disso nós não iremos permitir eu venho de uma infância que quando eu entrava na padaria eu queria comer sonhos vendia sonho hoje como fica a pergunta de vossa excelência é é um pesadelo porque o que vamos fazer com as nossas crianças então mais uma vez peço até a ajuda de vossa excelência que possamos pedir ao presidente para que seja colocado em pauta o mais rápido possível o governo federal já tomou essa belíssima iniciativa mas precisamos trazer no nosso estado e é para ontem conte comigo estaremos juntas nessa trincheira não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos um ótimo final de tarde e uma excelente noite com a proteção divina e um ótimo final de tarde e um ótimo final de tarde e um ótimo final de tarde